Yeah! Yeah! Yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Dian, bala o meu blanco! Não sei, mano, mas pra lançar, tem música que não lança. E tem música que demora pra lançar. Não lança por quê? Ah, depende, né? Os artistas, sei lá, esquece da música. Ou os caras não querem mais lançar porque não gostou de um verso. Sei lá, tem vários motivos, assim. Entendi. Caralho, que merda, porque é uma energia que vai embora, né? É, pô, e tipo, eu fico esperando, né? O beat tá lá, esperando os caras lançar, sendo que eu poderia fazer o som com outra pessoa e já ter lançado e o dinheiro tá entrando. Verdade, porque assinar um contratinho com eles, ó. Você tem tanto tempo pra lançar. É, exatamente. Se não lançar, perde. E o dinheiro é meu e foda. À medida que vai ficando muito brother, é foda de fazer esse tipo de coisa. É, isso que é foda, é bem complicado. Aí você põe o advogado, filho da puta, aí, GG. É, fode o cara que é teu brother, tá ligado? Não, não fode ele que o brother tá foda de ele, pô. Não, mas tem algumas que valem a pena, por exemplo. Tem algumas do Duz, do álbum do Duz que vai lançar no que vem, que pô, tá um tempão, mas eu sei que a parada vai sair e vai sair da melhor forma. Então, tipo, não tem o que me preocupar. Agora tem alguns que... O Duz é a gente fina pra caralho, né? Demais, nossa. Ele ia colar comigo aqui hoje, só que ele tá no Rio. É? Se não, ele ia colar. Ele foi fazer o que lá? Foi fazer... Ele foi trampar lá na Uclã, né? Deve ter ido gravar o clipe, eu acho. Entendi. É, ele... Teve uma vez que ele veio aqui, a gente trocou uma ideia, foi muito foda. Depois ele veio aqui no podcast do Ormeleque, aí ele tava ali fora, trocou uma ideia também. Eu gosto desse arrombado, né? Ele é muito bom, demais. Pô, meu irmão. E teve aquele acústico dele, o Jean também encheu o saco com essa porra aí, cara. Toda vez você vai meter essa. Mas é mentira. Não é mentira, mas todo mundo já sabe isso aí, tá ligado? Porra, caralho. Eu acho que a minha favorita é Bojack, não é? Não é, Jean? Cara, sei lá, você tem que saber. Acho que é. O Duz é muito diferenciado, né? Pô, a lírica dele é bizarra. Lírica, caralho. Os caras já estão falando em japonês ali. Quais que são as partes que compõem uma música? Lírica é uma? Putz, nomes assim específicos, não sei. Sei da lírica, mas é o beat, a letra e a gravação. Geralmente o beat tu faz em cima da letra, tu faz um beat e aí tu dá pra cá. Então, tem dos dois jeitos. Tem dos dois jeitos. Cara, então isso é um bagulho que não entra direito na minha cabeça. Tem gente que chega só com a música e, por exemplo, um violão e aí eu transformo esse violão num beat e aí é feito tipo em cima da letra do cara, né? Da melodia do cara. Mas tu produz uns beats aí também e manda pros caras? A maioria mesmo é o beat e aí a pessoa escreve em cima do beat. Entendi. E aí, se liga, olha só. Eu defendo o seguinte. É, vamos lá. Vamos dizer que o, já que a gente tá falando do Duz, ele, beleza. Se tu pegou um beat pronto que tu fez, daí tu mandou pra ele e aí ele curtiu, escreveu uma letra e botou em cima. De quem é essa música? Dos dois. E aí bota lá no nome, no título da música lá, os dois. É, então eu exijo isso. Sempre quando não é meu beat, eu falo pros caras colocarem. Ecológico como artista principal. Porque a maioria dos caras, tipo, não dão crédito pra beatmaker. Nem crédito no YouTube, tanto... O que é uma puta sacanagem, né? Porque o beat é o essencial da parada. Se não tem o beat, não tem a música. Especialmente porque se a música foi escrita por causa do beat... Exato, não tem como o cara chegar na inspiração da letra, da melodia que ele fez, do flow, sem aquele beat em específico. Tipo, o sentimento veio do beat, pra ele transformar em outra coisa, aí o cara não dá o crédito da parada. E aí quando tu faz um beat, tu já faz... Quando tu faz um beat, ele ficou pronto, tu pensa, putz, isso aqui ia ficar foda com alguém, ou não. Sim, direto. É? Direto. Acontece muito. Tu cria beat de sacanagem em casa? Tu fica de sacanagem em casa não, né? No estúdio? É, em casa mesmo. Eu tenho notebook em casa, semana passada, acho que eu fiz uns 5 beats em casa. De bobeira, tava lá de bobeira. Aí eu fiz. E aí a vibe é essa? A vibe é a... Fiz aqui, agora sei lá, acho que isso aqui combina com não sei quem. Ah não, então, alguns eu deixo guardado uma pasta, por exemplo, sei lá, vai aqui vindo lá no estúdio, e aí eu mostro os beats que tem, pra ver se curte algum, ou faço outro na hora, pra gente fazer alguma música na sessão mesmo. Entendi. Entendi.